A gente já botou mais de 20 reais, 40 reais, ainda tenho 20, pra tentar esse Papai Noel. Gente, ele é um Papai Noel, como é que é? Olha lá a carinha dele, ele fez, ele ainda tem uma máscara de Papai Noel. Mas eu acho que ele tá muito enterrado aí, né, gente? Também acho que ele tá muito enterrado. Quantas jogadas ainda tem? Ó, o Gui também tá aqui, dando um apoio moral. Já tá na trava, ó, mas nem levanta ele, gente. Tem duas, até tem outro, filha. O que vocês acham, gente? Qual, então? Rosa. Não. O lá, o aquele dinossauro ali? O azul tá afundado. Difícil de encaixar, tá tudo meio enterrado nessa máquina. Essa máquina tá muito fraca, mãe, sério. Se esse Papai Noel não for, nem um vai. Não vai também, olha aí como ela tá fraca. Já botaram de maldade, gente. Viu, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta. Vai, deixa muito coraçãozinho, muito like, gente, pra tentar ele. Ah, não. Cara, se nem aquela merda pega, sei lá. Não vai pegar. Não foi dessa vez. 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 Não foi dessa vez.